Bom dia, meu nome é Hilton Patrício Chever Dias, o título da nossa pesquisa é, concertino número 2 para a violão e orquestra de Radamés e Atali, uma edição crítico-interpretativa. O presente projeto aliou a prática de execução instrumental ao processo acadêmico de produção de edições críticas e transcrições de obras musicais do repertório do edito. Foi bolsista pelo Bibi que é aluno das disciplinas de música de câmara, transcrições de obras orquestrais e práticas de conjunto ministradas pelo orientador desta pesquisa, o professor Ricardo Campanogara de Mello. Além disso, participo da Orquestra de Violões da UFBA como violonista, onde futuramente executaremos a transcrição do concertino número 2, que foi elaborado com base na edição crítica da obra. Nosso projeto teve como objetivos a realização de uma edição crítica e transcrição para a Orquestra de Violões da obra concertino número 2, de Radamés e Atali. Para tanto, realizamos a contextualização da videoobra do compositor, levantamento das fontes, descrição das fontes, elaboração do aparato crítico, onde formulamos os comentários críticos acerca das diferenças e dúvidas. Por fim, realizamos a edição crítica e a transcrição da referida obra. Para a edição das partituras, utilizamos o programa musical Finale. No campo específico da edição, nos apoiamos em algumas condutas do método sistemática, atribuída ao filólogo Karl Blackman. Na primeira etapa do nosso trabalho, realizamos a contextualização da videoobra de Radamés e Atali, passando por sua produção para violão e focando nos seus concertos para violão e orquestra. Radamés nasceu em 27 de janeiro de 1906, natural de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, foi pianista, compositor e arranjador, escreveu uma série de obras para violão solo, o qual podemos destacar os erros de estudos para violão, o concerto para dois violões solistas, o boé e a orquestra de cordas, bem como os quatro concertos para violão solista que compôs. Em seguida, nos concentramos no nosso objeto de pesquisa, o concertino número 2 para violão e orquestra. Tal concerto foi composto entre 1951 e 1952, dedicado ao violonista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, e estreado no dia 31 de março de 1953, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com o Garoto e a Orquestra do Teatro Municipal, sob a regência de Eleazar de Carvalho. No levantamento das fontes, encontramos o manuscrito da grade, que nos foi cedido por Nelly e Atali, encontramos também as cópias manuscritas das partes orquestrais, a redução para piano e violão e o segundo manuscrito da grade, em seguida passamos para a descrição das fontes. De acordo com o Feder, uma edição é crítica se utiliza um método crítico para determinar a origem do texto e inclui um aparato crítico. Apresentarei agora um exemplo do aparato crítico que realizei do terceiro movimento. Compasso 27, manuscrito da grade, exemplo 1.2. No manuscrito, observamos que a digitação sugerida apresenta uma indicação não usual representada pelo número 5 entre parênteses. Segundo Bartolomeu Vizzi, na maioria dos métodos quando se pretende grafar este dedo, utilizado normalmente para os rasgueados, escreve-se a letra C, proveniente do vocabulário espanhol tico, cujo significado é pequeno, menor. Bartolomeu salienta que, como não é de uso frequente, pressupõe-se que em Atali tenha criado seu próprio símbolo. Seguindo a mesma lógica da grafia mais recorrente, casuíto Yamashita acrescenta além do C a letra H. Como referimos na descrição das fontes, no início do segundo movimento do manuscrito da grade, consta a seguinte formação, escrito para a maneira de tocar do garoto, com os cinco dedos da mão direita. O que confirma é que a intenção do autor foi indicar a digitação do dedo mínimo da mão direita. Para nossa edição, optamos por utilizar a indicação mais recorrente. Apresentarei agora a primeira página da edição crítica. Baseado na edição crítica, realizamos a transcrição para a orquestra de violões do referido concerto. No terceiro movimento, encontramos um total de 30 diferenças e dúvidas que podem resultar em 60 possibilidades distintas de execução. Identificamos essas diferenças no aparato crítico e, em seguida, formulamos comentários críticos para solucionar possíveis erros e variações que surgiram inicialmente como dúvidas ou divergências. Muito obrigado pela atenção e tenham um bom dia!